Música Nós temos que fazer indicações, indicação é uma ferramenta importantíssima e que nós devemos utilizá-la. Durante esse período, para os telespectadores terem uma ideia, nós fizemos 99 indicações. Nós fizemos indicações, como eu disse, que é a solicitação que a gente faz ao prefeito para que solucione algum problema e uma delas diz respeito à construção da quadra poliesportiva na escola Tomás Jeffs, que é uma escola que tem entre Acari e Pavuna. Essa escola tem crianças com deficiência física, é uma escola muito apertada, o espaço físico, o interior dela é muito apertado. Tem espaço no entorno do que está construído para que seja feita a quadra. Infelizmente, apesar dessa indicação que nós fizemos, apesar dos vários discursos que eu tenho feito aqui relativos a isso, nós não tivemos êxito, mas nós vamos continuar insistindo. Nós achamos muito importante que aquelas crianças sejam beneficiadas. Nós tivemos uma outra indicação que eu acho que é importantíssima, ali para a região onde eu trabalho, que é Coelho Neto, meu consultório de pediatria é em Coelho Neto, que é a extensão da passarela em frente à estação do metrô de Coelho Neto. Ali vários acidentes já aconteceram, ali naquele local as pessoas já foram atropeladas, muitas pessoas já foram atropeladas e isso é algo que tem que ser resolvido. Não ainda está em estudos, está sendo projetado, mas nós também estamos buscando para esse ano ainda conseguir ter esse resultado. Nós também tivemos assim uma vitória, que eu espero seja uma vitória, que é a construção de um CVT ali na Fazenda Botafogo, que é um local próximo também. Esse CVT, que é um braço da FAETEC, que é o Centro Vocacional Tecnológico, vai dar tanto educação, que é algo que nós devemos priorizar sempre, como também vai dar a oportunidade para que as pessoas possam se profissionalizar. Além dessas indicações que eu citei, e temos mais algumas, como eu disse, são 99 indicações que nós fizemos, nós temos também alguns projetos de lei que são apresentados este ano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL